CERTA MENTE VOCÊ JÁ JOGOU Ou pelo menos já ouviu falar de Bloodborne alguma vez na sua vida, né? Se você não jogou, você já deve ter visto diversos vídeos por aí, seja na Twitch, no Youtube ou em outro lugar qualquer. Bom, a gente sabe que Bloodborne é um jogo lançado para PS4 exclusivo e até hoje ele se mantém intacto no PS4 e no PS5, até então não sendo lançado para nenhuma outra plataforma e até mesmo para o PC. Por hora, com essa onda da Sony aí de portar os seus jogos para o PC, nenhum sinal ainda do Bloodborne chegando para o PC num futuro próximo ou até mesmo distante, né? Bloodborne é um jogo no estilo Souls-like, bem aquele semelhante ao Dark Souls da vida, por exemplo, que é aquele jogo bem difícil, só que desenvolvido para a FromSoft com exclusividade para o PlayStation 4 e no PS5 agora, que também está rodando o mesmo jogo. E se eu te falar que agora existe uma certa possibilidade futura aí de você estar jogando Bloodborne foda do PlayStation no PC. E não, eu não estou falando de emulador, hein? Eu estou falando de uma versão demake. Se você não sabe o que é um demake, é o inverso de um jogo remake. Ou seja, ao invés de um jogo antigo ser recriado com gráficos atuais, engine atual para um console de direção nova, alguém pega um jogo que fez muito sucesso em algum console e recria ele para um console antigo. Por exemplo, o Bloodborne, o jogo de PS4, que foi recriado pela desenvolvedora Lilith Walter para uma versão semelhante a gráficos de PlayStation 1, seguindo toda a fidelidade visual, sonora e até mesmo o aspecto da tela ali em 4x3. Então, a Lilith divulgou no ano passado um trecho ali de um projeto pessoal dela, do Bloodborne, onde ela mostrava como seria uma versão do PS1. Em novembro, mais ou menos, novembro, dezembro, por aí, ou até mesmo final de outubro, ela divulgou que esse jogo teria uma data de lançamento para 31 de janeiro de 2022. E agora, recentemente, essa semana, ela divulgou que o jogo está completo para ser lançado. Até então, a gente tinha uma noção que seria um trechinho só ali, para a gente explorar um pouquinho até a gente enfrentar o primeiro boss do jogo. E agora ela divulgou que o jogo vai estar completo para você estar jogando. Ainda não tem muitos detalhes referentes a isso, se realmente o jogo vai estar completo, que nem a versão do PS4, ou se ela limitou algumas coisas do jogo ali, só para você dar uma explorada e sentir o gostinho de como seria jogar o Bloodborne no PS1. Esse jogo foi desenvolvido totalmente na Unreal Engine 4, então ele vai ser lançado exclusivamente para PC. E outro ponto principal, ela destacou que o jogo vai se manter em 1080p, só que com o padrão de tela quadrada, que eu acabei de citar, que é 4x3. Isso é outra coisa que enviabiliza um port futuramente para um PS1, por exemplo. Talvez para outros consoles, mas para o PS1 sem chance. A ideia é só sentir aquele gostinho de você estar jogando ele como se fosse no Playstation 1. Intitulado de Bloodborne PSX, o jogo tem data prevista para lançamento agora, no dia 31 de janeiro de 2022. Agora só resta saber se a Sony ou se a FromSoft não vão tesourar isso daí e querer retirar esse jogo na internet assim que ele for lançado. Ou até mesmo querer tesourar antes mesmo de ele ser lançado. Afinal, algumas empresas aí, como a Nintendo por exemplo, não gostam desse tipo de atitude. Eles encaram isso como uma ameaça em vez de uma homenagem, não é mesmo? Então é isso galera, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Deixa aí nos comentários o que você achou desse Bloodborne PSX. Eu fiz aí uma homenagem, um demake do jogo de Bloodborne, que é um classicasso do PS4 para PC. O que você acha aí? Deixe para a gente nos comentários se você espera que esse jogo seja lançado a versão do PS4 para o PC também. E o que você achou do vídeo? Deixa o seu like aí embaixo se você curtiu. Se você não curtiu, tudo bem, não tem problema. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sino para receber notificações dos nossos próximos vídeos. Então é isso, valeu, falou e até mais.